Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de limpeza. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e nos siga também no Instagram, arroba Segredos da Má, tá bom? Hoje nós vamos fazer duas de piclins, tá? A primeira casa é essa e a segunda tá aqui do ladinho. É um sobradinho, gente, germinado e a nossa cliente nos contratou para que a gente desse uma boa de uma limpada. Eu ainda não sei se a casa vai ser alugada ou vendida, tá? Mas eu vou mostrar para vocês porque está bem sujo. Eu acho que a gente vai dar uma transformação bem legal na casa. Eu vou começar pela parte de trás dos fundos da casa e aí eu vou mostrar o quintal para vocês e vou fazer o tour lá dentro, tá? Bom, gente, ó, aqui é os fundos da casa. Esse quintal, ele é para as duas casas. E ali, ó, são as duas garagens, uma garagem para cada casa. Ó, tá bem abandonado, gente. Tudo bem sujo, ó. Aí entrando aqui, logo que você entra já tem uma salinha aqui, ó. Essa primeira sala. Tá bem suja, ó. Eles cortaram alguma coisa aqui que fizeram a reforma, então ficou aqui para a gente poder limpar. Tem bastante vidro, gente. Olha só, bastante vidro. Aqui é a lavanderia, só que eles ainda não terminaram, ó. Nem revestiram o chão. A parede ainda está toda aberta. Aqui, ó, eles isolaram para poder pintar a porta de um lado. Aí falta pintar agora do outro. Mas é uma casa bem antiga, tá, gente? Bem velha. Ó, tudo bem sujinho. Quando a casa é, assim, muito antiga, tem coisas que a gente não consegue. Por exemplo, ó, eles nem terminaram de pintar ainda. Olha esse fogão, gente. Essa parte aqui eu jogo fora e deixo só isso aqui limpo, tá? Olha aqui como é mal feito, tá vendo? Olha só o acabamento do fogão. É tudo muito mal feito. Aí aqui nós temos a pia da cozinha. Armários bem velhos, bem antigos. Ó como é, tá vendo? A madeira tá estufando, não vou poder jogar muita água aqui. Não tem muita coisa pra ser feita. O forno, gente, é pré-histórico, ó. Esse forno aqui é muito antigo, mas ele não tá sujo. Ó, ele tá, mas não tá, tá vendo? Não tem tanta sujeira assim. Aí temos uma geladeira aqui. Deixa eu ver como que tá o cantinho. Até que não tá tão sujo. Aí temos a geladeira aqui também, que ela é bem antiga, ó. Não tá muito suja, mas a gente tem que lavar. Aí aqui a gente tem um lavabo. Olha a sujeira disso, gente. Olha só. O vaso tá bem encardido. Olha só. Bem encardido. O Alex vai ter bastante trabalho aqui. O chão bem mal feito. Olha só. Essa casa acabou de passar por reforma, gente. Acabou de ser reformada. Olha como eles cortaram aqui, ó. Tá vendo? Ó. A tábua tá solta, ó. Consegue ver? Eles nem colaram a tábua no chão ainda. Olha a quantidade de vidro. Ô, Glória. Esses vidros eu tenho que limpar por dentro e por fora, gente. Eu pensei que ia ser uma limpeza fácil, mas não vai. Aqui, ó, subindo. Oi, Alex! Já tá com seus produtos na mão? Já tô. Ó, aqui é o outro banheiro. Também caso sério. Caso sério, gente. Vou até sair daqui porque o cheiro tá bem forte. Aqui nós temos mais um quarto, ó. Aqui eu tenho que limpar as janelas, as blinds, ventilador, rodapé, o chão. Olha a saída de ar. Olha a quantidade de sujeira que tem aqui dentro, gente. Os quartinhos aqui são bem pequenos, ó. Bem pequenininhos. Ó. Muito pequeno mesmo. Então, bora lá, gente. Nós vamos começar. Eu vou pegar as coisas. Então, vocês viram aí, mais ou menos, como tá a casa. E agora a gente vai começar porque são duas casas. E eu preciso estar em casa cedo hoje porque eu vou receber uma amiga. Então, eu preciso terminar logo até uma hora da tarde. A gente precisa estar com essas duas casas prontas. Agora é nove horas da manhã. Então, eu vou correndo aqui agora pra poder começar. Já vou começar a jogar os produtos na geladeira, no forno. Deixar tudo no esquema pra gente começar a limpar. E aí Deixar tudo no esquema pra gente começar a limpar. E aí E aí Deixar tudo no esquema pra gente começar a limpar. Gente, eu vou usar o desembordurante pra limpar as bordinhas porque tá bem sujo. Tá? E aí depois eu vou limpar os vifos com o vinagre. Deixar tudo no esquema pra gente começar a limpar. Deixar tudo no esquema pra gente começar a limpar. Deixar tudo no esquema pra gente começar a limpar. Esse tipo de blind, assim ó, pequenininha, é horrível pra limpar e tem que tomar muito cuidado porque ela quebra muito facilmente, tá? Essa daqui já tá quebrada, os outros quartos também já estavam quebrados, mas eu não posso passar o pano muito forte, tem que passar o pano bem devagar pra não quebrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A gente tirar Olha os vidros, gente Tava muito sujo, ó Agora sim dá pra ver o verde que tem lá fora Ó o chão, todo limpinho As blinds desse quarto aqui eu consegui limpar Porque a outra tá muito quebrada Ó, aqui é o banheiro que o Alex limpou Tava bem crítico, gente Tem aquela sujeira bem lá embaixo, ó Quase saiu toda, tá vendo? Mas ainda não saiu por completo Mas tá bem melhor do que tava Ó o chão Aqui em cima O espelho Ó como ficou branquinho os azulejos Deixa eu até clarear aqui pra vocês terem uma ideia Aqui com certeza eles vão trocar essa tampa de vaso aqui Aí eu já vou apagando todas as luzes Ó, pra não deixar nada aceso aqui em cima Aqui a gente desce a escada, ó Nós já finalizamos também Aqui eu limpei toda a porta, ó As duas portas Porque tem essa daqui também, ó Vidros Como eu falei pra vocês Nós limpamos por dentro e por fora, ó O chão aqui dessa sala já tá prontinho Aqui tem o banheiro Que o Alex limpou Que tava bem sujo Aqui, gente Nós não precisamos limpar Porque vai vir isso daqui, tá? Então a gente passou um pano Pra tirar toda aquela sujeira que tinha Ó Mas o chão Eles vão colocar esse piso aqui Então o banheiro assim, ó Ficou tudo bem limpinho Esse era aquele banheiro bem crítico Que vocês viram O Alex conseguiu deixar todo limpinho Aqui é a cozinha, ó Então nós limpamos todos esses vidros O Alex tá finalizando lá, ó Aqui tem a geladeira Que ficou bem limpinha também, ó Bem branquinha Ela tava bem encardida, gente De amarelo Ó Aqui tinha um Uma sujeira Tá vendo? Isso aqui não sai, ó, gente Eu joguei até um ácido aqui Mas foi o máximo que eu consegui Já aqui, ó Eu consegui limpar bem Aqui tava muito sujo Aqui também, ó Eles vão terminar Então os armários, ó A gente limpou por dentro e por fora O fogão O forno Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó, o forno ficou bem limpinho Apesar que tá tão escuro, gente Que vocês não tão conseguindo ver, né? Não! Gente, consegui melhorar aqui a imagem Pra vocês verem Ó O forno ficou bem limpinho Aqui o fogão Como eu falei pra vocês, ó Eu limpei ele todinho E deixei só essas peças aqui Porque eles vão comprar A pingadeira, né? Que é aquela outra coisa Que fica aqui embaixo Esses vidros todos aqui, gente Pensa numa casa que tem vidro Tudo isso Do lado de fora também É tudo vidro A gente já limpou tudo Só falta finalizar aqui Passando o pano Então, gente Finalizamos a primeira casa Agora nós estamos indo aqui do lado Pra segunda Já tão bem cansado Mas estamos indo pra casa aqui do lado A gente só vai dar uma paradinha Pra comer alguma coisa Tomar uma água E aí a gente começa A pegar firme ali Agora é 15 pro meio dia Nós chegamos aqui Às 8 da manhã, gente Na verdade nós chegamos aqui Era 9 Era 8 e 40 Mais ou menos Então nós começamos a limpeza Às 9 da manhã E agora nós vamos fazer um break Um energético, uma água Reabastecer as nossas energias Pra começar ali do lado Que lá também tá tenso, gente Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem com Deus Um ótimo dia pra vocês E até o próximo vídeo Tchau